Continuamos no Rio. O Bangu dá um susto nos rubro-negros. China cruza rasteirinho e Wellington Monteiro agradece. Bangu 1, Flamengo 0. Não demora muito e o vovôzinho começa a jogada com o Andrezinho. A bola viaja até a área e termina no chute de Flávio. E fica assim, 1 a 1 no Maracanã.